Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação do meio-dia na Boa Nova. Já de seguida conhecemos os títulos que fazem esta edição informativa. Informação na Boa Nova O Festival Origens regressa à Travanca de Lagos para valorizar a cultura da região. Em Coimbra, atropelamento na linha norte faz um ferido grave. Cabinetes técnicos florestais da região de Coimbra participam em formação no apoio do combate a incêndios rurais. Campeão Nacional de Juvenis de Vôleibol decide-se em Ceia. Entrada gratuita nos museus do brinquedo e eletricidade no dia dos museus. Campeonato de Elite de Futebol na Praia começa na Figueira da Foz. E a marcar a atualidade o acidente rodoviário que envolveu Santana Lopes e Paulo Sante. Informação na Boa Nova Travanca de Lagos no Conselho de Oliveira do Hospital acolhe nos próximos dias 17, 18 e 19 de maio a 6ª edição do Festival Cultural Origens que tem como objetivo promover a cultura, a identidade e a tradição da região. Este ano o festival conhecido por recriar tradições e prestar homenagem às gentes da terra está mesmo de regresso às origens, uma vez que volta a ter palco no coração da aldeia, junto à Igreja Matriz de Travanca de Lagos. Em declarações à Rádio Boa Nova, Tiago Serveira, presidente da Liga de Travanca de Lagos, afirmou que o ponto alto vai ser sempre o encontro e reencontro das pessoas, defendendo que se trata de um festival não só da aldeia, mas sim da região toda. Tiago Serveira considera que o Origens é um festival sem idade. O reencontro das pessoas, é para isso que nós criamos a identidade. Independentemente da programação que nós estamos fazendo, acho que a melhor moeda de retorno para nós jovens da Liga de Travanca de Lagos é realmente as pessoas estarem à rua, participarem, e logicamente não só a nossa aldeia, a região toda, nós estamos ali a fazer uma homenagem à cultura que não é de Travanca de Lagos, é a cultura de todo um povo que está aqui no super da Serra da Estrela. A arte não tem idade e não tem limites, e é isso que o Origens quer proporcionar. O feedback tem sido bastante positivo, daí nós, ano após ano, repetimos o evento. Nós temos sempre que trazer coisas bem, as coisas que não estão no dia a dia, e as feitas que se organizam aqui. Quer dizer, nós despertamos ali sentimentos que, por vezes, por aquelas coisas, por aquela informação, por aquela cultura, estar ali sempre no dia a dia, parece que, por ser dado adquirido, nós não lhe damos a mesma importância. E o Origens, acima de tudo, serve também para fazer as pessoas observarem o meio que nos rodeia, porque só conseguimos valorizar aquilo que realmente conhecemos. E se nós andamos distraídos, pelo menos o Origens sirva para chamar a atenção para aquilo que é tão nosso, tão desmoíno, e que, por vezes, desvalorizamos. E isso sirva para valorizar a nossa cultura. Acerca do facto de o festival voltar a realizar-se no espaço que foi o palco da primeira edição, Tiago Serveira referiu que, agora, com a distribuição do programa, faz mais sentido voltar ao coração da aldeia. Foi lá que começou, o melhor é que se chamava Festival Cultural, se chamava Mostra Cultural, porque era só uma tarde, o domingo. A verdade é que o espaço ganha dimensão e já era muito pequeno para o público que vinha vindo, e até mesmo da programação que nós fomos alargando. Mas percebemos que, agora, a distribuição do programa faz muito mais sentido voltar ao coração da aldeia. É ali que estão as pedras mais antigas, sobrepostas umas das outras. É ali que está a energia daquilo que nós realmente queremos homenagear e queremos enaltecer com o festival. Então, dia, assinamos a programação para nicho, sabemos que as 200, 300, 400 pessoas, no máximo, que venham visitar-nos, fazem uma casa-nos cheia e o ambiente vai ser muito mais acusador, muito mais intimista. Então, gostarmos de um espaço muito grande, muito amplo, expressar as coisas muito umas das outras, e acabava por perder. Assim, as pessoas estão em suas casas, vão ao festival e têm bem-estar. Quanto ao programa desta sexta edição, o presidente da Liga adiantou que seguiram a linha de programação dos outros anos, com atuações na sexta-feira e sábado à noite, e no domingo, durante a tarde. O objetivo é o mesmo dos outros anos. Nós celebramos realmente a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa tradição. Temos unidades todos os anos, com o nosso programa. Temos o objetivo principal, que é sempre trazer várias artes às nossas redes. E em relação ao mesmo programa, o que é que nos podes dar a conhecer, ou quais os grandes destaques? Sim, nós seguimos na linha de programação dos outros anos, em que temos sempre atuações na sexta-feira e no sábado à noite, e depois, à tarde, domingo. Na sexta-feira à noite, começamos com uma atuação de Luís Peixoto, que é um músico da Praça Nacional. É um músico que vive com artistas como, por exemplo, Tulsa Pontes, Júlio Pereira, Sebastião Ventunes, mas que vem aqui apresentar um trabalho de solo, e que é uma cultura, a música eletrónica, com instrumentos tradicionais, como a tanfona, a cavaquilha, o viola clássico e tudo isso fora. Esse é o que temos terminado para sexta-feira à noite. Sábado, abrimos com a atuação do curso de Artes de Espetáculo e Deputação da Eptoliva, com a peça O Meu Caso e o José Négio, e depois temos a atuação do grupo Filha Galinhas, que é um grupo mais dedicado à muita tradicional portuguesa. Comigo, temos várias atividades. Começamos com um passeio interpretativo da nossa alquilha, onde o estudiador, o João Duarte, um neto de Tavanca de Lago, um rato de laboratório, como é que se me chamar, tem muita informação e tem um blog que se chama Tavanca com História, e ele tem muita informação acerca de casa de família, de vestígios de vários pobres que ocuparam nossa terra. Então vamos fazer um passeio pelas ruas da nossa aldeia e ele vai dar os dados históricos, as notas históricas, as curiosidades que tem sobre a nossa aldeia. Tiago Serveira, presidente da Liga Travanca de Lagos, em declarações à Boa Nova. Travanca de Lagos, que vai acolher, então, no próximo fim de semana, nos dias 17, 18 e 19 de maio, esta sexta edição do Festival Cultural Origens, que tem como objetivo promover a cultura, a identidade e a tradição da região. Um atropelamento ferroviário esta manhã, na linha do norte, junto ao apiadeiro de Vilela, em Coimbra, fez um ferido grave. A linha esteve temporariamente interrompida nos dois sentidos, tendo já sido reaberta, segundo o fonte do Codós, a vítima foi transportada para o Hospital de Coimbra e o alerta para o acidente foi dado às 9h04. No local estiveram 14 operacionais apoiados por 5 viaturas. A organização do posto do comando operacional, sistemas de informação geográfica e software de comportamento do fogo para o apoio à decisão operacional em incêndios rurais são os temas da formação que o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Simo Região de Coimbra está a promover na Lousã. Destinada aos técnicos dos Gabinetes Técnicos Florestais e dos Serviços Municipais de Proteção Civil dos 19 municípios da região, durante o mês de maio, a formação realiza-se no Centro Especializado de Incêndios Florestais da Lousã e visa reforçar os conhecimentos em temáticas relacionadas com o combate aos incêndios rurais. Segundo o nota enviado à Rádio Boa Nova, a formação culminará com a realização de exercícios práticos no terreno que vão promover a interação e articulação intermunicipal entre os 19 Gabinetes Técnicos Florestais municipais e os Serviços Municipais da Proteção Civil dos Municípios da região de Coimbra no contexto do teatro de operações. Esta ação insere-se na missão de formação também desempenhada pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal criado no início do ano e contará com a presença de formadores no Centro Especializado de Incêndios Florestais da Escola Nacional de Bombeiros, Escola Superior Agrária de Coimbra e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. A fase final do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos disputa-se no Conselho de Ceia, no pavilhão Jimamo Desportivo Municipal Padre Martinho, em São Romão, no próximo fim de semana, dias 17, 18 e 19 de maio. A primeira jornada que acontece no dia 17, com jogos às 18h30 e 20h30, coloca frente a frente as equipas da Associação Académica de Espinho, Associação Académica de São Mamede, Grupo Desportivo Martim Gaça, Clube de Vôleibol de Oeiras, Suporte Lisboa e Benfica, Associação dos Antigos Alunos, Leixões Suporte Clube e Ismoriz Ginásio Clube. No dia seguinte, os jogos acontecem às 11h, 15h e 17h e no domingo acontecem às 10h, 12h, 15h e 17h. No próximo sábado, dia 18 de maio, para assinalar o Dia Internacional dos Museus, Os espaços museológicos municipais em Saia têm entrada gratuita e promovem atividades para visitantes. Segundo a nota enviada à Boa Nova no Museu do Brinquedo, vai ser possível assistir a um concerto do grupo de cantar Gerações de Carregozela às 16h e permanecer no museu até à meia-noite um convite para visitar o museu em família. Para além do prolongamento do horário, o museu à noite, a partir das 21h30, reserva ainda momentos de interação com crianças e adultos numa atividade que denominou O Palhaço e o Mundo dos Brinquedos. Por sua vez, o Museu Natural de Eletricidade apresenta a exposição temporária de buchos tipo jacquard, arte e técnica da autoria de Jorge Trindade. Esta exposição da responsabilidade do Museu de Lanifícios da Universidade da Barinterior, que a apresentou originalmente no seu núcleo da Real Fábrica da Veiga, dá a conhecer uma arte que permitiu à indústria têxtil a renovação constante dos padrões de tecidos produzidos. Segundo o autor, esta exposição foi estruturada com base nos conhecimentos técnicos que foi adquirindo ao longo do seu percurso profissional, como o do buchador, que desde 1960 a 2005, implicou a passagem por muitas empresas de lanifícios dos concílios da Covilhã e de Ceia. A mostra ficará patente no Museu Natural de Eletricidade, de 18 de maio a 30 de junho de 2018, 19 de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. A Praia de Boarcos, na Figueira da Foz, recebe no próximo sábado a jornada inaugural do Campeonato da Elite de Futebol de Praia. Este evento é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e tem a chancela do projeto Figueira Beach Sports City, promovido pela autarquia local. Na areia de Boarcos, disputam-se os Jogos Nacional Sesimbra, o meio-dia e 30, Sporting Leixões, às 13h45, Sporting de Braga Grape, às 15h, e Alfari em Casa do Benfica de Loures, pelas 16h15. O destaque, obviamente, que vai para a presença na Figueira da Foz, do líder do ranking europeu de futebol de praia, o bicampeão Sporting de Braga, título que acumula com duas vitórias consecutivas, na Euro Wins Cup e com a recente vitória no Mundialito de Clubes em 2019. E a marcar a atualidade nacional, o acidente rodoviário que envolveu a viatura de Santana Lopes e Paulo Sande, O ex-primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, efetua hoje novos exames médicos para a sua situação clínica ser reavaliada após o acidente que sofreu na quarta-feira, na Autostrada 1, assim disse o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Segundo esta fonte, também que informou os jornalistas à porta da urgência do polo principal do hospital, o líder do Partido Aliança passou bem à noite na Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios. Pedro Santana Lopes estava indisposto, mas com dois, assim acrescentou a fonte, que salientou que após os exames será reavaliado e poderá ter alta ainda hoje. Paulo Sande, que é o cabeça de lista do Aliança, o Partido Europeu, esteve igualmente envolvido neste acidente e teve alta na noite de quarta-feira, à saída dos hospitais da Universidade de Coimbra, polo principal. Sande explicou que o acidente poderá ter sido causado por fadiga. O Partido, em nota enviada aos jornalistas, adiantou que o líder do partido e o cabeça de lista às europeias sofreram na quarta-feira um acidente de aviação na Autostrada 1, quando seguiam de Coimbra para Cascais, em ações de campanha. Santana foi transportado de helicóptero para os hospitais da Universidade de Coimbra, depois de ter sido desencarcerado do carro pelos bombeiros, enquanto Paulo Sande saiu da viatura pelo próprio pé e seguiu de ambulância para também aquela unidade hospitalar. Recorde-se que o acidente ocorreu pouco antes das 17h30 ao quilómetro 136 da Autostrada 1, no sentido norte-sul. Esta Autostrada, que esteve cortada o trânsito nos dois sentidos, entre as 18h30 e as 19h27, para o helicóptero aterrar e levantar, de acordo com o testemunho de Sande, era Santana Lopes, que conduzia o carro e explicou que, de repente, foi como se o tempo estivesse suspendido e o carro, o seu da estrada, aparentemente deram uma ou duas cambalhotas. Assim acrescentou Sande, que referiu que os airbags não dispararam. Meio-dia e 15 minutos, conferimos agora a previsão do estado-tempo para hoje. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta quinta-feira, 16 de maio, contamos com períodos de céu muito nublado, períodos de chuva fraca passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes, durante a tarde, sendo a norte do sistema montanhoso, o Monte Junto Estrela, a menos prováveis no interior. Nas terras altas, o vento vai superar forte, em especial nas regiões centro e sul, com rajadas a poderem atingir os 85 km por hora a partir do final da manhã. Nesta quinta-feira, 16 de maio, também se registra uma descida da temperatura mínima nas regiões do interior, em especial norte e centro do país, mas também é registar-se uma descida acentuada da temperatura máxima. E é isso mesmo que se verifica por cá, no Conselho de Oliver do Hospital. Os termómetros vão variar entre os 8 graus de mínima e os 19 graus de temperatura máxima. E assim terminamos esta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site, em radioboanova.pt, e também estamos presentes nas diversas redes sociais. Já sabe que hoje é quinta-feira e, por isso, vai estar por cá, a partir das 14h, Natália Novais, com o seu programa Nós, as Mulheres. De seguida, a partir das 16h, é ver Zé Conde estar por cá na sua companhia com o Peça que Passa. Mas, entretanto, às 15h, é vez de Liliana Lopes lhe dar conta do essencial de informação local e regional. Então, da minha parte é tudo, um resto de uma boa tarde.